Nosso mundo vai afundar no oceano e tem uma música em One Piece lançada em 2012 que fala literalmente sobre isso. Vamos ver se você lembra da letra. O mar viu o mundo começar. E o mar sabe como o mundo vai acabar. Acompanhando o Luffy nós podemos acompanhar o ponto de vista de um jovem pirata que conforme cresce em sua jornada vai descobrindo o quão insano e bizarro é o mundo que habita. Entre uma viagem lúdica de ilha em ilha, na verdade podemos estar nos deparando com um mundo pós-apocalíptico cujo autocrata das sombras que comanda os maiores poderes existentes mata todos os habitantes do globo. Sim, em One Halo o buraco é mais embaixo. Mas é justamente por essa realidade bizarra que o papel da marinha na história é tão interessante. Sem saber exatamente o que acontece, os marinheiros seguem ideais que parecem diretos e simples. Mas por trás de um véu de mentiras e censuras que simplesmente tornam a sua realidade muito mais complexa. E Musama e os Gorosei são seres imortais que existem no mínimo há mais de 800 anos, desde a época do século perdido. Com todo esse poder, eles puderam moldar o mundo em suas próprias mãos. Então, que ensinamentos e legados eles propositalmente teriam deixado para que tenham na marinha não simplesmente uma força do bem, mas sim uma força que fosse leal, disciplinada e que seguisse a sua justiça, a justiça dos dragões celestiais e os Gorosei, acima de tudo. A manifestação das verdades do mundo dentro do controle institucional do governo mundial sobre a marinha são constantes. O conflito entre dever, intuição, amor e justiça estão constantemente estampados entre os mais poderosos e marcantes marinheiros da história. Akainu, Kuzan, Sengoku, Garpe, todos representam uma parte disso. E essa música é justamente sobre isso. Hoje, nós vamos entender por que a marinha sempre soube sobre o fim do mundo em One Piece. E, como ao mesmo tempo, o governo mundial os preparou para esse evento garantindo a sua lealdade absoluta, sem nenhum tipo de promessa. Fala, galera, chapéus para aqui, eu sou o Derek, essa é a teoria do Punk Records lá no Twitter, nosso querido amigo Guilherme, que mandou muito, então, deixando o link na descrição, vocês sigam ele lá, porque vale a pena. E hoje, eu quero só que vocês deixem o like, se inscrevam e curtam, porque o filme Z é muito marcante pra mim, certamente é o meu filme favorito da história de One Piece, e essa música não é brincadeira. Vocês vão entender agora por que, pra marinha, pode ter uma música tão marcante quanto o Binks no Saki, e também tem os mesmos elementos proféticos da música dos piratas. Então, sem mais delongas, Alanzito, meu caro, chama a vinheta. Depois de mais de mil capítulos, compreendemos o plano final de Mu, afundar o mundo, o que tematicamente faz perfeito sentido para o maior vilão de One Piece. Se as Akuma no Mi são as representações dos sonhos, desejos e liberdade, afundar o mundo seria a representação absoluta sobre a opressão e a morte desses ideais. Um afogamento físico e ideológico. Não é à toa que o capítulo 224 é intitulado Nunca Sonhe. Nesse capítulo, acompanhamos o patético Bellamy fazendo aquele papelão no bar contra Luffy e o Zoro, afirmando que a era dos piratas sonhadores acabou. Curiosamente, a essa altura, ele é um seguidor fiel do Doflamingo, que pessoalmente sonhava em ser rei dos piratas, como a Monet indicou em suas últimas palavras, além de saber sobre o mítico Tesouro Nacional de Marijô. No vídeo do Leap da semana passada, a gente viu diversas evidências do mundo que apontam para a ideia de um aumento catastrófico do nível do mar. Tequila Wolf, a ponte sem fim que conectaria ilhas em uma altura enorme, os níveis do mar se elevando e empurrando o rio de Alabasta para cima, o castelo de Dresruz se situado em um planalto dentro da própria ilha, que já é naturalmente mais elevado em relação ao nível do mar. Existem diversas evidências que apontam para uma preparação quanto a essa versão do Apocalipse. Mas eis que Mu e sua tropa têm uma dificuldade grande com esse plano. Ele demora muito. E com a pior geração chegando e alcançando lugares perigosos, incomodando Mu de manhãs impensáveis, somado a Sabo, Dragons, Revolucionários, a afronta do Rei Cobra que teve que ter sido assassinado, o desaparecimento da Princesa Vivi, a escalada de Luffy com a fruta despertada de Nika, a Yonkou, são inúmeros fatores que fazem com que Mu precise acelerar seus planos para não perder o controle do mundo. E justamente por isso a Mother Flame se tornou tão valiosa. A gente viu, depois dessa arma colossal, evaporar todo o reino de Lulúzia em um milésimo de segundo, minutos depois da tragédia, o narrador deixar muito claro que o nível do mar aumentou em um metro, o que é simplesmente uma diferença colossal contando com a água de todo o oceano. Um metro é um volume absurdo. Então acelerando esse processo, Yonkou ganha uma vantagem para atingir seus objetivos mais rapidamente. Além disso, os próprios Gorosei ficam extremamente empolgados com o prospecto de utilização constante dessa arma, dizendo que a batalha contra seus inimigos parece que finalmente acabará. Considerando esses opositores Nika, e a representação dos desejos e sonhos da Kuma no Mi, isso se encaixa como uma espécie de solução final do governo mundial. Mas algo que Mu sempre teve a seu lado foi o tempo. E algo que sempre esteve à disposição do governo mundial, a cada ano se tornando maior e mais poderosa, é a marinha. Hoje, uma instituição enorme que conta com personagens muito diferentes. No espectro da justiça temos marinheiros brutais como a Kainu, marinheiros corruptos como o Nezumi, e até marinheiros mais bondosos como o Fugitor, Smoker, Kobe, cada um com a sua própria nuance e percepção quanto à justiça e suas ideologias recorrentes. E isso que é tão fascinante, a marinha tem seus ideais rígidos e impostos, porém a atuação de cada personagem que faz parte da instituição nos joga para o campo muito mais humano e real dos conflitos morais do cotidiano. A Okiji fica em choque quando a Kainu explode os navios com refugiados em Ohara, matando mulheres, crianças, idosos e pessoas incapazes de se defender. Sengoku sofre um baque terrível com a morte de Corazon, mesmo tecnicamente sendo mais um marinheiro em uma missão pelo bem do mundo. Na verdade a gente sabe que a relação do Corazon e Sengoku era bem mais rica que isso, era quase como pai e filho. Garp fica completamente dividido, tendo certamente os momentos mais difíceis da sua vida sentado ao lado do seu neto Ace na plataforma de execução. E mais recentemente, Kizaru fica destruído por ter que seguir as ordens de matar seu próprio amigo, aquele com quem ele dividiu dois anos de boas memórias como uma família postiça contando com Bonnie, Kumi e Sentomaru, claro, Dr. Vegapunk. Então, o Oda desde o início da obra martela a natureza cinzenta da instituição marinha. Os conflitos morais e ideológicos são parte vital para entendermos essa organização. Sabemos que a icônica Binks Nosakei se mostrou muito mais do que uma música para curtir com os amigos em uma celebração pirata. Na verdade, por trás da letra, muitos teorizam que se esconde o significado para One Piece. Então temos uma música sobre piratas que conta sobre o passado e também prevê o futuro. Mas e se existisse um equivalente para a marinha? Ocean Guide, Kaido, Oceano Guia, é a música tema do célebre filme Z, lançado em dezembro de 2012. Antes de tudo, sim, sabemos que os filmes não são canon, mas é um pouco mais complicado que isso e nem necessariamente relevante para a teoria. Então segura a sua onda, porque eu vou falar disso já já. No filme, o Aokiji conta que essa música é considerada um requiem, tradicionalmente uma música fúnebre, evocada em homenagem à passagem da vida para a morte dos marinheiros que se vão em batalha. Acontece que as películas de One Piece tiveram uma virada desde o filme diretamente antes do Z, protagonizado por Shiki como vilão principal, estamos falando do famoso Strong World. A partir desse momento, o Oda, a Shueisha e a Toei, até como estratégia promocional, começaram a mesclar elementos canon da história com o enredo com o tiro do filme, para que aumentasse ainda mais o interesse do público. A partir disso temos Shiki, que é um vilão canônico que estrelou no volume 0, um material promocional também canônico lançado junto ao filme que ilustra o seu conflito com Roger e Ed War, algo que também acabou sendo referenciado no mangá algumas outras vezes. Durante o filme Stampede, pela primeira vez, o Oda revelou a romanização canônica da última ilha da Grand Line, Loftail, até então era conhecido por todo mundo como Raftail, tendo mudado completamente o sentido após entendermos seu verdadeiro nome. No filme em específico, isso acontece porque supostamente existiria um eternal pose apontado para essa última ilha. E lá dá para ver o que está escrito. No filme Red, que lançou em 2022 e bateu vários recordes de bilheteria e popularidade no Japão e no mundo, Oda revelou algumas bombas que são o canon. A antagonista do filme Uta realmente existe, e nesse filme tivemos revelado a conexão entre Shanks e o sobrenome Figarland, que algum tempo depois descobrimos ser o mesmo sobrenome de Garlin, o líder dos cavaleiros sagrados. Ou seja, basicamente o filme revelou que Shanks é filho de Garlin, um descendente secreto dos tenrubitos da mais alta casta. Bomba, né? Então é muito evidente que a participação do Oda na consultoria desses filmes, junto a Toei e os produtores, acabou afetando a obra de diversas maneiras reais. E justamente por isso que não dá para deixar passar uma música cuja letra fala sobre o mar engolindo o mundo. Principalmente depois da verdade do Vegapunk ter sido revelada. Tu não quer saber sobre isso? Se não quiser eu paro. Óbvio que não, vou falar. Vamos analisar um pouco a letra e observar como a mensagem secreta é muito mais profunda e provavelmente vai explodir a sua mente. Primeiro, melodicamente comparando a Binks e a Saki, conseguimos reparar algumas diferenças drásticas no ethos, na ideia principal das músicas. Enquanto a trilha pirata é super divertida e pro alto, falando sobre seguir seus sonhos e tomar um bom goró com os amigos, oceano-guia é realmente uma marcha fúnebre, melancólica, complacente, que encara de frente o destino inevitável daqueles que seguem os ideais que acreditam. Na primeira estrofe temos a passagem que diz sobre como o mar viu o mundo começar e o mar sabe como o mundo vai acabar. Nessa altura vocês já sabem que Imu, na verdade, deve ser um anagrama para Umi, que significa oceano ou mar em japonês. E se Imu é representado pelo mar na letra, isso se encaixa perfeitamente como o mundo criado e moldado por Imu, que agora vai reinventá-lo após a grande limpeza, o seu plano final. E só lembrando que o Marcus Mars literalmente chama Imu de criador do mundo. Então, de certa maneira, é justo afirmar que a marinha sabe ou tem alguma ideia do que vai acontecer. Na segunda estrofe, a letra versa. Assim nos chama para o caminho que nós devemos seguir, assim nos leva ao mundo adequado. Aqui a marinha representa o seu ideal de seguir os comandos dos soberanos do mundo. Parte do que é ser um marinheiro e uma pisse é seguir ordens, é entender que você existe para proteger os dragões celestiais e aquilo que eles representam, mesmo que vá contra seus ideais pessoais. Isso significa muito explícito durante o Arco de Sabaori. Se a marinha fosse uma organização independente, não faria sentido despachar um almirante para lidar com um pirata que cometeu uma agressão. E é simplesmente muito desproporcional porque os almirantes são as armas mais poderosas da marinha. No entanto, não estamos falando de uma organização lógica comum. Estamos falando de uma organização manipulada por séculos pelas sombras, ideologicamente moldada para atender os interesses da elite que vive em Marijoa. Além disso, Wood estabeleceu diversas vezes que o conceito de justiça é tão maleável quanto o vitorioso que o estiver ditando para o próximo derrotado. Sim, a justiça sempre será feita porque os vencedores decidem o que é a justiça. E não foi exatamente isso que aconteceu depois do confronto contra o reino antigo no século perdido? Hoje vivemos em um mundo justo, porque ele é justo quanto os parâmetros do governo mundial. O épico discurso do Flamingo, os acontecimentos em Wano e Dres Roussa, tudo isso escancara o que acontece no mundo de One Piece. Envolvendo a dor e o sofrimento, os embrulhando gentilmente e grandiosamente. Aqui podemos enxergar uma ódio à morte glorificada. O mar vai afogar a dor e o sofrimento, embrulhando carinhosamente aqueles que aceitam o seu destino. Não lute contra, simplesmente vá com a maré. A partir daí podemos entender como aceitar as consequências finais, aceitar os maiores absurdos, aceitar o fim, é algo que faz parte da marinha. É algo que justifica todas as atrocidades cometidas e a ideologia inconsistente. Sem nem a autopreservação, os marinheiros sabem que servem um propósito que vai além das próprias vidas. E se você tem tão pouco apego à sua própria vida, fica difícil se importar tanto com a dos outros. É a maneira perfeita de ter uma força leal e que racionalmente segue a sua justiça a todo custo. E por isso o desabafo de Kobe é tão marcante durante a guerra de Marineford. Questionando as ações brutais dos marinheiros no final do conflito, ele coloca a vida, a humanidade, acima dos ideais da marinha. E, ironicamente, o Akainu, que representa a lá mais radical dessas ideias, aparece e pretende matar o Kobe por sua insolência. É o sistema funcionando direitinho, se não fosse a chegada do Shanks. Salvando o jovem, ele salva a esperança de uma marinha diferente no futuro, que não esteja completamente tomada pela influência do governo mundial. Aí a próxima estrofe repete a inicial, e em sequência temos outra que basicamente ecoa o que dizemos de maneira ainda mais explícita. Mesmo que eu desapareça, um mar onisciente lidera o caminho. Tem como ser mais óbvio que isso? Mesmo que eu morra, mesmo que eu entregue a minha vida, eu preciso confiar que o mar, em Mu, é mais sábio e vai tomar as decisões corretas. Basicamente, um não pense, apenas faça. O que é algo bem típico também de instituições militares no geral. Então, se encaixa naturalmente na marinha. Próxima estrofe, Isso estabelece como é necessário que todos estejam embarcados nessa ideia. Isso faz com que o grupo tenha o poder de subjulgar ideias contraventoras dentro da própria marinha, porque a mensagem toda é independente do que aconteça, Se todos estiverem juntos, por aqueles que já foram e por aqueles que ainda vão, sempre vai ficar tudo bem. Vocês sempre devem seguir em frente, em direção ao horizonte azul, ao oceano, ao seu destino e à própria morte. A marinha, desconhecendo Joy Boy, desconhecendo Nika, desconhecendo a liberdade, aceita esse destino. Nas palavras da Toki, São a lua que desconhece o amanhecer. O que é curioso, porque podemos interpretar as duas crescentes que formam o logo da marinha como duas luas. Essa música, basicamente, delineia o papel da marinha no ato final de Mu. Tanto uma profecia, quanto um guia, que molda a fundação dos ideais da instituição que o líder supremo manipula. A justiça dos vencedores se fez valer normalmente, e com o tempo, os tentáculos de Mu distorceram os ideais, a ponto de termos constantemente na história marinheiros de bem, sentindo-os divididos pelo que defendem e também pelas ordens que seguem. Alguém como o Fugitora, que acaba melancolicamente dizendo a Andrés Rosa que o dever da marinha é reduzir o sofrimento dos cidadãos, como se esse sofrimento já fosse algo garantido. Outro personagem que apresenta muito bem essa ideia é o Kuzan. Após o Hara, a sua justiça em chamas se torna a justiça preguiçosa. Ele parece desiludido, triste, resignado com tudo o que passou e tudo o que viu as pessoas de O'Hara passarem. Naturalmente, o gelo e a cor azul também são associados com melancolia, letargia e tristeza. Mas justamente por ter essa pegada de Mu tão forte sendo duramente questionada por personagens como Smoke, Erisho, Drake e Kobe, que sabemos que esse não é o melhor estado da marinha. Quando a guerra final ocorrer e o governo mundial cair pra sempre, a marinha vai renascer nova, com ideais justos e honestos, sem ter que travar uma batalha ideológica nas sombras sob o comando de um líder supremo maligno. Então, galera, essa foi a teoria. Agradecimentos especiais pro Punk Records, nosso querido amigo Guilherme. Então, cara, muito obrigado, de verdade. E, assim, eu dei uma adicionada em algumas questões. Falei algumas coisinhas aí porque realmente achei muito interessante. Eu amo o filme Z, me marcou muito na época. Essa música realmente me deixou muito emotivo porque ela é... é muito boa a maneira que é tratada no enredo. E eu acho que se ela tiver um significado ainda maior em One Piece, vai enriquecer ainda mais a obra. Não, não é o Oda que compôs pessoalmente, mas ele participou, então eu duvido que ele não tenha dado um pitaco aqui ou ali pra realmente ser o guia da música que se chama Oceano Guia, né? Ou Imu Guia. Enfim. Espero que vocês curtam. Deixem um like aí, comentem alguma coisa, dão uma engajada, dão um blê 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 aí. E tamo junto, galera. Um beijo, um queijo e valeu! O Oda, Oda, valeu, maluco. O Lakers perdeu. The Sweet Release of Death. Acabou. Acabou o sofrimento. Mas, pô, foi bom. Realmente, pra mim, provou que o Lakers podia sonhar mais com um técnico melhor, com uma ou duas peças mais bem colocadas no elenco. Mas faz parte, né? Eu acho que a gente tá numa... A gente tá free, tá no bônus. Porque a gente tá acompanhando o final do LeBron James, né? O final do Kobe foi bem mais difícil, porque o Kobe tava horrível. Mas o final do LeBron James tá sendo maravilhoso. Ele tá com 39, fazer 40. E ele continua jogando em altíssimo nível. Então, vamos ver aí até quando isso vai durar. E o Lakers tem que apoiar o LeBron até o fim, pô. Porque o Lakers é o LeBron. E o LeBron é o Lakers agora. Até ele se aposentar, vamos dar o final do maior da história que ele merece. Então, é isso, galera. Tô feliz, tô mais leve. Vou poder acompanhar o resto dos playoffs. Não sei pra quem eu torço. Acho que eu vou torcer em top 1 pro Knicks. Top 2 pro Minnesota. E aí o resto é o resto. Eu gosto de times carismáticos. Gosto do KC também, super carismático. O Denver, eu tô de ranço, né? Mas eles jogam muito. É maravilhoso eles jogarem, mas eu não quero que eles sejam campeões de novo. Vamos ver se tem uma mudança da guarda. Eu gosto disso, eu gosto de bagunça. Eu não gosto de repetição. A não ser que seja do Leicão. É isso, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.